Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim testar dois produtinhos, que é a primeira vez que eu vou usar, né? No caso, eu vou testar aqui com vocês. Aqui no caso, deixa eu abrir o saquinho aqui, que tá dentro do saquinho. Aqui no caso, eu vou testar a escovinha, no caso, o pincel oval e esse lisponde pra ver a diferença que vai dar na pele. E pessoal, pra quem assistiu o vídeo anterior, que eu tava fazendo esfoliação caseira com mel e café, tipo, eu tô gravando em seguida, né? Eu só enxaguei, no caso, quando vocês viram, hidratei a pele. Tô com minhas espinhas aqui ainda. Mas assim, esse vídeo vai ser só pra testar, né? Pra ver se vai dar diferença entre os dois produtinhos. Então, vamos lá, né? Testar. Eu vou usar esse produtinho aqui da Kate. Pessoal, aqui esse produtinho aqui, eu não sei se qualquer tipo de base serve, né? Mas eu vou testar com essa base aqui da Kate, que ele vira a finalização dela, deixa como se eu tivesse passado pó depois. E antes disso, eu vou pegar meu primer pra mostrar pra vocês. E aí, pessoal, eu peguei esse primer aqui, que não sei, mas hoje eu tô sentindo muito calor, então eu vou usar esse produtinho aqui, que ele é bem geladinho, pessoal, pra fechar os poros. Eu chacoalho ele, só que na hora que sai o produtinho, ele faz um pouquinho de dor, então não se assustem, tá, pessoal? Que chacoalha, né? Ele vai ser... Acho que ele tá um pouquinho entupido aqui. Mas aí, agora eu vou fazendo um formatinho aqui, apertando pra fazer um formato. E eu vou começar a descer. Consegue escutar? Faz um barulhinho. Nossa, ele é bem geladinho, pessoal. Eu vou passando aqui. Eu vou passando o rosto todo e já volto. Pessoal, eu voltei e ele fica pequenininho, depois ele vai murchando, né? Tanto que vocês não escutam mais barulho, né? Então, eu já passei aqui no rosto todo. E vou dar esse produtinho aqui da Kate. Opa, vou dar uma chacoalhada aqui. Nossa, pessoal, tá um dia tão lindo. Daqui a pouquinho eu vou sair pra passear, depois que meu marido voltar. Deixa eu ver. Então, eu vou passar aqui no dedo mesmo. E vou espalhando. Nossa, dá até dó, né, pessoal? Eu não gosto de passar quando a pele tá assim... Como posso falar? Ela tá com espias, manchas. Mas eu queria muito testar esse produtinho, por isso que eu vou testar aqui com vocês. Acho que já tá bom, né? Será que eu passei muito? Bom, primeiro, desse lado eu vou usar a escovinha. Essa esponjinha oval, né? Primeira vez que eu vou testar. Espalhando bem. Aqui onde tem essas manchinhas, no caso, eu precisaria passar corretivo, né? Nossa, pessoal, ele é bem macio. Eu não sei se esse tipo de base eu posso testar, porque logo ele vira pó, sabe? Esse... Como se eu tivesse passado pó. Mas aqui eu tô... Pessoal, desculpa que eu tô olhando aqui, né? Que pra mim é mais fácil olhar por aqui mesmo, do que olhar aqui pra vocês. Mas ele é bem macio, pessoal. Nossa, é bem gostoso espalhar. E que, como eu falei, né? Onde tem manchinha, eu preciso passar o corretivo, né? Eu não sei se eu tô passando da forma certa, né? Mas... Aqui. O que eu ouvi a moça falando sempre é de dentro pra fora, né? De dentro pra fora. O pessoal ficou assim. Né? Como vocês podem ver, eu ainda tenho bastante manchas. E desse outro lado, eu vou passar, no caso, a mesma base, né? Só que dessa vez vai ser com a cilia esponja. Mas, como esse produtinho ali não... No caso, a cilia esponja ali não absorve, né? Então, eu vou tentar passar menos. Não sei se eu passo um pouquinho, já vou espalhando, depois passo um pouquinho. Vou espalhando, bom, então vamos lá, né? Eu ouvi falar, pessoal, que ela dá um pouquinho mais de trabalho na hora de... Que eu posso falar? Na hora de espalhar. Assim, você tem que ter um pouquinho mais de paciência, pelo que eu vi. Algumas resenhas. Mas a sensação é bem gostosa, pessoal. De tá... Na hora de aplicar. Assim, você vai deslizando, é bem gostoso. Bom, então eu vou pegar mais um pouquinho de produto. Passar aqui. Acho que eu peguei muito, né, pessoal? Deixa eu espalhar pra cá. Na região do nariz, eu não sei se... Aqui eu teria que ter alguma ajudinha. É realmente, né, pessoal? Como ela não absorve, então... Tem que ser bem pouquinho produto mesmo, né? Bom, pessoal, então eu vou espalhar e já volto. Aí, pessoal, eu voltei, então. Que no caso, eu terminei de espalhar com a silisponge. E desse lado, eu passei com essa escova oval, né? Esse pincel oval. E, pessoal, olhando, assim, aqui pelo espelho também, que eu vejo... Esse lado aqui eu passei o... Aqui eu passei o corretivo, acho que eu não espalhei direito, pessoal. Desculpem. Bom, mas, assim, em relação à base, assim, que eu espalhei agora. Olhando pelo espelho. Parece que esse lado aqui, olhando assim... Esse lado aqui eu passei com esse pincel, ele deu um acabamento mais, assim, natural comparado com esse lado que eu utilizei a silisponge. Assim, tá bonito, assim, né? A forma que tá espalhada. Assim, pra mim, né? Mas, depois, no final, eu confesso que eu usei um pouquinho essa escovinha aqui, né? Pra retocar aqui o final, assim. E, assim, eu gostei dessa esponja, mas, assim, o resultado que eu vi agora, essa daqui, eu achei que deu um resultado mais natural, assim. Só que essa daqui, ela, no caso, ela suga o produto, né? E essa daqui já não, né? Então, no caso, com essa esponjinha aqui de silicone, você economiza o produto. Mas, assim, eu vou testar mais vezes, né? Essa esponjinha também, essa daqui também, né? Essa escovinha. Depois, vai que minha opinião muda, né? Vai que depois eu fico viciada nessa esponjinha. Mas, eu gostei também do resultado, né? Bom que ela economiza. Ela tem uma textura muito gostosa. E esse produtinho aqui, esse pincel também, ela é bem macia, pessoal. E espalha super fácil, né? Mas, eu vou testar esses produtinhos com outro tipo de base também. E aqui, eu fiquei um pouco com medo também de... É que, no caso, base, assim, mais líquida, eu só tenho essa, né? Mas, como eu tô pretendendo comprar mais uma base, Então, eu vou testar com outro tipo de base E tentar passar novamente com mais calma, né? Porque, já que esse aqui vira pó, então, eu fiquei um pouco com medo, assim, de... Se eu demorar muito, vai... Sei lá, vai... Não posso falar? O resultado não vai ficar legal, assim, sabe? Que é um pouco de preocupação. Mas, entre essas duas, agora, nesse vídeo, eu preferi esse. Que deu um resultado mais natural. E tanto que eu falei pra vocês, né? Que depois eu usei esse pincel aqui também pra dar as últimas retocadas. Que, olhando, assim, esse lado parece que... Ah, ela tá com base. Agora, desse lado aqui, tipo, tá com base, mas tá bem mais natural, né? Bom, pessoal, então era isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo bem simples, assim, bem simples mesmo. Mas, eu queria testar aqui com vocês, né? Mas, era isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por todos, sempre. Desejo uma ótima semana abençoada, repleta de paz, de amor, de saúde, de alegria. De muitas coisas boas pra todo mundo. Muito obrigada por tudo. Fique com Deus e espero vocês no próximo vídeo. Super beijão! Tchau, tchau!